Olá, amores! Olá, amoras! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam ótimos. Foca aqui na Ju, porque hoje eu vou te mostrar um fornecedor totalmente diferente pra quem tá aí acostumado com moda feminina. Hoje eu vou te mostrar que você tá perdendo uma grande oportunidade aí de revender os nossos modelinhos aqui da Libby. A Libby é simplesmente a maior importadora do Brasil que vende pra todo, todo o Brasil os nossos modelos aí em sex shop. Então a gente tem muitos produtos e ó, a variedade é bastante. Pra tirar nossa curiosidade, pra você que quer conferir a variedade, quem vai mostrar melhor pra gente todo esse universo é ele, Pirata. Dá um oi pras amores, explica como é que faz pra comprar e também mostra pra gente a variedade. Eu fiquei sabendo que tem fantasia, tem toys, tem coisa que eu nem sabia que existia nos cosméticos, gente, mas é muito curioso esse universo. Então, ó, Pirata, mostra aí pra gente. Obrigado, Ju, barato no braço. Então, gente, é uma questão de oportunidade, tudo de bom, viu, Ju? Oportunidade pra você agora é um tesouro que o Pirata traz, afinal de contas, é a distribuidora, é a fornecedora, é a importadora que fornece pra todo o Brasil e região do Braz. Pra você ter uma ideia, os sex shoppings da região do Braz compram aqui e você agora vai ter a oportunidade de comprar direto da Libi e ter margem de lucro. Milena, vou chamar pra cá, ficar aqui pertinho de mim, que ela vai me explicar um pouquinho sobre tudo que tem aqui, porque aqui, gente, é produto a partir de R$3,00 e gel a partir de R$4,00. Olha a diversidade em gel a partir de R$4,00. O que me chamou a atenção, gente, é que, olha só, a Xana Louca tá presente aqui com preço arrasador. Esse produto é líder de venda. Milena, explica pra gente quais são os sabores da Xana Louca, por favor. Pode falar daí que eu vou complementando aqui. O Xana Louca é um gel excitante. Um gel excitante, viu? Tem funções pra excitar, aumentar a... Ele excita, lubrifica... Calma aí, calma aí, ela cortou. Você pode ir mais pra Petra, ela não vai te mostrar não, tá? Só pra pegar o áudio aqui, tá? Vai ter que cortar, né? Atenção, um, dois, três e... Um, dois, três e já. O Xana Louca é ele excita, lubrifica... Aí tem o Flucco também, que ele também é um anestésico anal. E tudo isso com preço aqui da Libi. Obrigado, Milena. Milena que traz pra gente informações. Ela é mais especialista nesses produtos aqui. Gente, aqui nos cosméticos, a partir de R$200,00, já libera o atacado. Lembrando que a Libi é só atacada, é só pra quem vai revender e ganhar dinheiro, tá bom, pessoal? Além da diversidade que nós temos aqui nos cosméticos. Milena, me diz mais um produto que é destaque aqui da nossa importadora. Fala pra gente aqui. A gente trabalha com a Inti, com a Hot Flour e com a Corset. Então a gente tem um dos melhores produtos de todas as marcas. Da Inti, um grande produto que vende é o Vibration. Vibration? Mostra aqui. Pega aqui pra mim eu mostrar o Vibration. É um vibrador líquido. Um vibrador líquido. Mais uma da Inti, que sai com preço bom aqui da Libi. Gente, é oportunidade pra ganhar dinheiro. Tá aí, são os cosméticos que a partir de R$200,00 liberam o atacado. Do outro lado tem um paredão, né? Com os nossos toys, que são sensação também. É cada produto, cada lançamento. Inclusive eu vou mostrar, aproveitar, pra mostrar um produto que virou mania entre as celebridades. Cadê, 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 cadê? Que virou mania entre as celebridades. Que é esse vibrador aqui, gente. Esse aqui é o estimulador de clitóris, né? É o chuprador. Não é isso, Milena? Como é o nome? Você fala? É um sugador de clitóris. Está aqui com exclusividade. Por que fica famoso? Porque os famosos aí da internet, das redes sociais, usaram, como é o caso. Não vou nem falar o nome, não. É porque vai me processar o pirata. Está aí. É um produto que a Libi traz com exclusividade. A partir de quanto, Milena? Esse aí tem a partir de R$55,00. Mas diz que isso aqui é 3 minutos, resolveu o problema. É, o orgasmo tem 3 minutos. Garantia de osgas até 3 minutos, mas é mais rápido que o pirata. Parabéns, hein? E é isso, gente. Do outro lado também, né? Do outro lado também, nós temos... Deixa eu mostrar aqui. Nós temos produtos a partir de R$3,00. Vibrador a partir de R$3,00. R$3,00, R$4,00, R$5,00. Ninguém tem o preço da Libi, que é líder do segmento. Então, o pirata está trazendo oportunidade aqui no Barato do Braz para você que já trabalha ou quer estimular um novo negócio na sua vida. Vem para a Libi, que a Libi é líder de acessório. Que maravilha! A maior diversidade de tudo isso, a sua disponibilidade a partir de R$200,00 no atacado, se for cosmético, se for produtos, brinquedinhos, a partir de R$500,00. Mas vale a pena conhecer a Libi. Tudo na descrição do vídeo vai explicar direitinho para você como entrar em contato. E é isso. Vem para a Libi, que é distribuidora, importadora e se garante e vai garantir retorno para você ter margem de lucro.